Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades do tênis, né? Tem muita gente famosa, autoridades, atores, atrizes que jogam tênis, mas será que vocês sabem quem são cada um deles? Será que você sequer imaginou que esse cidadão joga tênis? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês algumas dessas personalidades que jogam tênis como a gente. O primeiro deles é nada mais nada menos que Barack Obama, né? O primeiro afro-americano a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos. Pouca coisa, né pessoal? Ele também é um grande admirador do tênis. Já participou de várias exibições com crianças, jogadores profissionais, inclusive com a Carolina Wozniak. Outra curiosidade dele é que a sua esposa, Michelle Obama, também é uma grande amante do esporte. Bate umas bolinhas e passou essa paixão para suas filhas que também jogam. Muito bacana, né? Então a próxima da nossa lista, pessoal, ninguém mais ninguém menos que a duquesa Kate Middleton. Que era uma grande fã do tênis. Inclusive se tornou a nova patrona real de Wimbledon, sucedendo a rainha Elizabeth. Ela gosta não só de assistir, mas também joga, viu? Inclusive construiu uma quadra na casa deles, onde mora com o príncipe William e os filhos. E de acordo com o ex-craque do tênis, Rod Laver, a Kate sempre vence o príncipe William. A nossa próxima celebridade é o Bill Gates, né? Bill Gates que é o cofundador da Microsoft. Então não é só de computador não que ele gosta, viu? Ele gosta de bater as bolinhas dele, joga desde a adolescência. Que é super bacana. E está sempre participando, né? Vira e mexe, vocês podem ver, já devem ter visto, né? Que ele participa de exibições com o Roger Federer. Quando tem a Lever Cup ele aparece também para assistir. E naqueles famosos pro-ans lá, ele sempre está no meio. A próxima celebridade é um cara que eu sou fanzaço. Às vezes fala um pouco demais, né? Muita gente vai falar, vai Rogerinha, está sendo gente boa com ele. Fala muito. É o Zlatan Ibrahimovic. Até no videogame eu adoro jogar com ele. Também é um fanzaço do tênis, né? Sempre bateu a bolinha dele. E em 2013 ele fez uma aparição, uma exibição que ele fez com o Novak, com o Djokovic. Que foi muito bacana também. Mais uma celebridade, hein pessoal? E esse eu também sou fã, viu? Adam Sandler. Quem nunca assistiu um filme do Adam Sandler? Me fala aí, porque é um cara, ator Hollywood, né? Que todo mundo sabe. Aquelas comédias super bacanas. Presença ilustre em vários West Open. Então várias vezes no West Open ele vai lá para assistir. E óbvio, né? Sempre que pode, né? Naquele famoso, como a gente falou antes, do pro-an ali. Ele aparece. A próxima celebridade, Will Smith. Grande, grande ator de Hollywood. Que eu também sou fã e acompanho vários filmes. Está direto no West Open. Então está sempre lá, prestigiando. E ele é bem próximo de nada mais, nada menos que Roger Federer, Nadal, do Kirchhoff. É bem amigo desses caras. Então ele tem um tempinho, ele vai lá sempre assistir os jogos. E principalmente, né? Ficar um pouco com os amigos dele. Mais um grande ator de Hollywood, que eu não sei se você sabe, que ele joga tênis também. É o Ben Stiller. Inclusive nos turnos dos Estados Unidos ele é muito amigo do Rafa Nadal. Então, jogo do Nadal. Está ele no box lá do Nadal. Até em 2016, ele participou de uma exibiçãozinha lá. Jogou ele, o Nadal, o Del Potro e uma garotinha. E quem ganhou? Óbvio, né galera? A garotinha. Bom, agora o papo é galã. Momento galã aqui com o Rogerinho. Vamos falar do Brad Pitt. É aquele cara pesado, boa pinta. E não sei se vocês sabem que desde a infância ele participava na escola. Ele jogava golfe, tinha natação. E olha, jogava tênis, hein? Desde pequeno jogando tênis. Então, o galã de Hollywood também bate suas bolinhas, pessoal. Então, na nossa lista de celebridades, pessoal, agora vai ter o elenco do Friends. Já imaginou isso? O eterno Chandler. O Matthew Perry. Pessoal, ele chegou a praticar 10 horas por dia de tênis. E olha só, ele foi um tenista juvenil bem classificado. Ele não jogava não, ele tentou jogar tênis de verdade. A Monica Geller, a atriz Courtney Cox, hoje joga tênis para se manter em forma, mas também costumava jogar de vez em quando quando era criança. Já a Phoebe Buffett, que é a Lisa Kudrow, ela foi uma jogadora de tênis nível universitário. Olha só que bacana. A nossa próxima celebridade, pessoal, é o Sir Elton John. Acho que todo mundo sabe que ele é doido por futebol, né? Mas ele também é fanático pelo tênis. Amigo de longa data da Billie Jean King, seu single em 75, Philadelphia Freedom. Foi uma homenagem à sua equipe profissional de tênis da época. Olha só. Desde 1993, ele realiza eventos beneficientes através do tênis. Já em 2018, fez um evento em Las Vegas, onde contou com a presença de Martina Navratilova, Sharapova e o Andy Roddick. E a penúltima celebridade da nossa lista, pessoal, é a Shakira. Como Shakira disse, né? Os quadris não mentem. E a cantora colombiana usa os dela para girar e aceitar uma série de voleios imparáveis quando vai jogar tênis. E também pode ter aprendido com o seu grande amigo Rafael Nadal. Rafael Nadal, acho que tem algumas dicas para ela aí, para melhorar o joguinho de tênis dela. E para fechar essa lista, pessoal, é o Lars Urich, nascido em uma dinastia de jogadores de tênis. Seu pai, seu avô representaram a Dinamarca na Copa Davis. O Lars estava destinado a seguir esses passos, até que uma mudança para a Califórnia aos 16 anos o colocou no caminho bem diferente, né, pessoal? Mas ainda bem que tinha outra profissão, que ele poderia transferir sua habilidade e usar bandanas enquanto batia forte nas coisas. Assim que se tornou o baterista do famoso grupo Metallica. Então essa foi nossa lista de celebridades, né, com um montão de curiosidades. Coisa que eu vou falar para vocês, ó, vou ser sincero que nem eu sabia, mas muito bacana. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.